Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e seus respectivos familiares. Se a pessoa é abençoada, mas o familiar não é, então aquela pessoa fica pendente, ela tem uma pendência com ela, carrega uma pendência com ela, porque o familiar ainda não entrou no reino dos céus. E por que não entrou? Ou no reino de Deus, melhor dizendo. Primeiro, a gente nasce no reino do mundo, passa quando aceita Jesus, quando segue as regras, as leis do reino de Deus que Jesus nos deu, então ela entra no reino de Deus. Mas há pessoas familiares que ainda estão no reino desse mundo e não entraram no reino de Deus. E a gente fica perguntando por quê, por quê, por quê. Poxa, já viu tantos milagres, já viu tantas coisas maravilhosas de Deus, mesmo assim a pessoa fica com a sua mente cegada, bloqueada. Por quê? Por que o diabo tem prevalecido? A gente faz essas perguntas, não é? E aqui nós temos um segredinho que Deus nos dá para que você possa usar essa informação, tirar proveito dela, para que você também não venha cair na tentação, para que você também não venha acabar se envolvendo com aquela pessoa do mundo e acabar saindo do reino de Deus e entrando de volta, retornando ao reino do mundo. O apóstolo Pedro diz assim, e essa é uma das razões porque muitas pessoas não conseguem entender a palavra de Deus, não conseguem receber a palavra de Deus com bom grado. Porque malícia, essa é a palavra, malícia. Pedro fala aqui, o Espírito Santo através dele fala, Veja só, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Veja só, deixando, pois, deixando, pois, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Nós vamos falar em breve sobre isso, murmurações. Mas o que eu queria deixar claro, para todos, todos os que têm juízo, todos os que conhecem a palavra de Deus, todos os que entraram no reino de Deus e querem permanecer. Porque não adianta você entrar e ficar com um olhozinho no reino deste mundo. Se você fizer isso, você, com certeza, vai cair, vai sair fora. Diz assim o texto, então, deixando, pois, toda a malícia. A malícia, a malícia, a malícia é como inveja. É o mesmo tipo de inveja, é outro tipo de inveja, a malícia, a pessoa maliciosa. A pessoa que sempre julga com maus olhos, vê com maus olhos, por ela, ela julga os outros. Como ela é, ela julga os outros. A gente sempre ouviu falar, no ditado popular, o bom julgador, por si, julga os outros. Então, quando uma pessoa é maliciosa, ela sempre olha para a outra pelo lado ruim, pelo lado mau. A outra pessoa tem o lado mau, mas também tem o lado bom. Se Jesus fosse olhar para nós, apenas o nosso lado mau, ele não faria nada, não faria nada por nós. Mas ele vê que alguns são sinceros, embora estejam vivendo no mal, no errado, no pecado, mas são sinceros. Então, ele dá a chance para essas pessoas sinceras virem para o reino de Deus. Mas, quando a pessoa é maliciosa, lembra que nós falamos ontem sobre isso, que Jesus disse que o reino dos céus é revelado, ou os mistérios do reino dos céus são revelados àqueles que foram escolhidos. E quem não foi escolhido? Não foi escolhido aqueles que são maliciosos. São pessoas que olham sempre para o copo d'água meio vazio, nunca meio cheio. Esse é um grande problema das pessoas, do ser humano, ficar olhando sempre o lado negativo da outra pessoa. Jesus disse para a gente ter bons olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E que grandes trevas serão. Então, amiga e amigo, avalie a sua vida. Você que está me assistindo nesse momento. Você que está preocupada em sair, em fazer suas coisas, em cuidar da sua vida, enfim, trabalhar, lutar. Por favor, olhe para a sua alma. Porque os seus olhos refletem o seu interior. Os meus também. Os nossos olhos refletem o que está no nosso interior. Se nós somos maliciosos, como é que nós vamos receber o Espírito Santo? Se nós carregamos esse espírito de malícia, de julgamento, de crítica. Quantas pessoas têm se matado, literalmente, têm se suicidado? Porque falaram dela alguma coisa na rede social e ela ficou tão desgostosa, tão desgostosa, que ela deu um tiro na cabeça, ela se julgou. Enfim, ela fez uma besteira. Então, quantas pessoas, por causa da malícia, têm matado outras pessoas? Então, quando a gente está no reino de Deus, o reino de Deus é o reino da bondade. É o reino dos bons olhos, é o reino da verdade, da sinceridade, da honestidade. É o reino da justiça. O reino de Deus é assim. Então, quem está no reino de Deus não concebe dentro de si malícia, porque está pensando só nas coisas boas, as coisas de Deus, e tentando ajudar os outros. Mas há quem não se converte, e se não se converte a Jesus, como é que vai receber o Espírito Santo? Não vai receber enquanto não forem libertas do espírito da malícia. Os maus olhos, olho grande, olho gordo, inveja, tudo isso é malícia. A malícia tem feito muita gente sair fora do reino de Deus. E quando você vê pastores da Igreja Universal saindo, deixando a obra, outros sendo retirados, removidos, saiba que é porque a Igreja Universal é do reino de Deus. E porque ela é do reino de Deus, ela segue a palavra de Deus. A palavra do reino de Deus está escrita, está na nossa cara, está diante dos nossos olhos. Qualquer hora do dia, da noite, qualquer hora, você abre a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do reino de Deus está ali. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem entendimento, entenda. Quem quer seguir a verdade, siga, obedeça, pratique aquilo. Mas quem se mescla no meio daqueles que são de Deus e vivem com malícias, com espertezas, querendo tirar proveito das outras pessoas, então essa pessoa maliciosa fica fora do reino de Deus. E a ela está reservado o fogo eterno. Então, amiga e amigo, deixo essa palavra para você, pense nisso, avalie a sua vida. Eu tenho pautado a minha vida na seguinte frase, eu fui salvo quando eu tinha 19 anos, vai fazer quase 50 anos, esse ano vai fazer 50 anos, eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer fiel até o fim. Se permanecer fiel até o fim, eu tenho que me manter, eu tenho que cuidar da minha própria alma, da minha própria salvação. Se eu olho para as pessoas com julgamento crítico, se eu fico olhando para o lado negativo das pessoas, eu tenho maus olhos, mas se eu tenho bons olhos, eu olho sempre a chance daquela pessoa ser salva. Olho sempre para o lado bom dela. E assim a gente vai caminhando até chegar à conquista do reino dos céus. Deus abençoe a todos, amanhã estaremos falando mais a esse respeito. E Deus abençoe vocês e seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Amém.